E aí galera, Firmeza trazendo aqui mais um vídeo de TF2 com o Tio Chico E aí seus Kotoko Kotoko Man E tamo aqui na influência já Corre Tico Corre Tico Beleza Ah não é o Rei Doctor Beleza 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 Ai nossa derraba-te de dentro do Tio Chico Nossa Onde é você mano? Tô aqui na ponte Caralho Tô quase com o Uber Tem um Pyro lá mano Aqui onde eu tô Acho que não tem mais não Tô chegando aí Tô pensando em a gente ir por baixo Morri Nossa O cara foi tudo por baixo velho Phoenix Fodeu o Lask Preciso de vida 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 Ih caralho os médicos se corando É muito gay velho Meu beludo Um beijo gay velho Isso foi o Aqui ó Nada que eu tenho Não é que eu tenho algo contra a gay Não me importa Eu tenho Mas eu tenho Só o Finn ser meu amigo Fiquei com o meu amigo lá Vamos ver Um Heavy aqui Uma parede na verdade Não tem TP Vamos pra baixo Dá um jump aí lá Fica aqui Vem pra casa Caralho Porra Lask Corre Você corre pegando fogo Que engraçado Ih Vem aqui Não tem medo de ser não Ai tem um Heavy Agora eu tenho medo Valeu mano Tudo serviu do barato Ele me pegou Nossa Você é o melhor soldier Caralho Eu confiei Achei que você ia segurar uns danos pra mim velho Ai eu confiei chegou Ah Mas eu não posso ter esse luxo Eu não posso Tá perigando Tomei um coça do Pyre ali velho Eu dropei na verdade Vamos curtir Deixa quieto ali Vamos me ignorar ali Aquilo nunca aconteceu Vou até editar aqui Pera aí Tem uma sempre ali Você consegue subir a escadinha ali? Consigo mano É só passar correndo ali Você conseguiu a vida Eu tô lá em cima já Consegui Oi Olá Vou ver nada destruído aqui Ai você não tá me curando Eu voltei Pera, 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 pera Matei Eu vou morrer Eu vou morrer Não, tem vida aqui Pera eu não morri Eu voltei o Uber Você tá lá ainda? Tô Não Não, não, não Vou brigar, vou brigar Não, não, não Vou brigar Não, não, não Vou brigar Esse Pyro desgraçado mano Como se... Vai morrer só que tem uma sentinela Ué Eu não entendi mas eu tô aqui no ponto Ué Eu não sei se tá sentry achei Nossa cara que bosta velho O que aconteceu ali Pera aí O Pyro cuzão acha que me engana Nossa você entra ali embaixo mano Ela tá cheia de sentry Olha ela tá na influência Eu consegui fugir do Pyro Leo Meus movimentações místicas Vocês mesmo tá na influência Fiz o truque de tirar o nariz E o Pyro ficou bugado Nossa Vou morrer cara Vou tentar ser o último dessa vez É uma corda da minha janta Vocês tão gravando né Tamo Você morreu? Morreu Morri Você tomou um doble de dank Eu vou ter o Pyro Phoenix Eu vou ter o Pyro Phoenix Eu vou ter você FENIX É Eita aqui Chico me abandonou Eita porra Eles abriram o Pyro? Mas sempre aqui Tem sempre mano Tem sim Tinha nossa Morri legal Os cara tá tudo lá embaixo O time não avança Ainda que peguei o Uber ali mano Nossa Eu fui um ninja Me senti o Madara ali Caralho Madara? Que que isso? Puti o Madara mano Do Naruto lá O baluco louco O ninja podão da O Madara Caralho Caralho Eu pulei no resto e levei ele Vamo lá Eu vou ter Uber Beleza Vamos me esperar aqui Rodando 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 Ué A gente olha pra ele E fica com medo A gente ignora a existência dele É Bora Vamo lá 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 Uber Oi caralho Eu salvei esse Emilia Nossa UBER Corre 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 Moleque Corre Moleque Ó o bicho vindo Moleque Ó o bicho vindo Vai lá Uber aí Tem um paro por trás Tem um paro por trás Só não morre Tem um paro ali no túnel Tem um paro ali no túnel Nossa Viver do crítico Vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar Pega você Eu liguei Você ligou? Quem tá com o Uber pra mim é o Hard Doctor Tem Uber não Eu vou dar Uber no Knicker aqui Vou ver Cielo 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 Eu tive a impressão que Ele deu 3 Felechadas com aquela bosta Sim mano, se eu passo do lado da minha orelha Ô meu som bugu Eu não sei Pede cura, mas não nota o corrai Lixo Olha o arma médica aqui, o Red Doctor É isso que eu tô roubando em você Que nem você Fenix O cara tá soltando o Uber também no Red Eu vou dar um brinco em você E Pyro maldito, Spy maldito Tentando tirar na minha cabeça Ai acabou munição Spy ali Tomou um trickstab Ah trouxa, trouxa, morreu Ele achou que eu ia cair Os cara sonha Os cara sonha muito Nossa eu pulei Ninguém tá me curando Mano, eu culei tão bonito Eu ia até me matar Fui até dominado É, já me vinguei Ninguém mais hoje em dia Caim trickstab Por isso que o jogar do Spy é tão difícil Hoje em dia Ele achou que um Heavy com a cabeça em... Vai trouxa, eu vi você voando daqui acio Quase perdeu o Uber E ela? Nossa Nossa Onde que aquela liga surgiu, velho? Nossa, me arrependo tanto de ter vendido a minha... Não, me arrependo, não. Tá bom. Deixa quieto. Não posso contar as trocas. Ah, tem que encaixar a mágica 2, mano. Vamos morar. Pô, até mesmo, velho. Saiu da mágica 2. Vai fazer aniversário já, aí. E quando lançou pra comprar, a gente... Nossa, vai lançar, a gente vai comprar. A gente comprou. É, a gente comprou. Aí a gente fez seu pincel no meio e aí você no outro. Um bagulho muito louco, mano. Daí tava. Aика data data Prep Nossa, que mining crítico gostoso, velho. Temperlante. É. Droga. Droga. Gritudo. Acho que essa a gente vai perder, mano. Ganhamos 5 Hol��는 tá bom, velho. Emano. Sério mesmo se você perde, não? Mas... Ele tirou o Cluck até da gente, todo mundo olhando, pá. Cara, muito louco. Vou ter o Barry aí, alô. Eita, ali era o Barry em cima. Eu vou ter você, alô. Tô aqui em cima, montando os caras aqui em cima. Não! Médico, Médico, aqui, 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 Chico! Calma, calma. Eu tô morrendo. Eu sei. Calma, a morte vai enfrentar todo mundo. Aí, eu morro agora. O Zeref tá falando, mas não tá falando com a gente na Skype. É um desgraçado, né? Usão, level 1, mano. Pronto, Médico, caiu. Cai, ele falou, não serve. Parabéns, Zeref, valeu, boa. Eu não posso apertar o V, mano, porque buga pra mim. Eu não posso falar no server. Pra mim é o Alt, mano. Se eu aperto o Alt e aperto o Tab. Ah, mas eu continuo falando no Mickey, mesmo que o TF desminimizada. Oh, velho. É, eu fico falando com você, tipo, falo um monte de bosta. Aí eu volto no TF, então os caras falam, meu, cala a boca. Bosta, velho. Mano, eu tô falando de injeta, mano. Tô com uma foda de porra, mano. Eu não, mano. Falei muito desistir. Acabei de falar uns 3kg de bolo, velho. Ligou o Uber. Tô ouvindo alguém gemendo. É o bombástico. De novo, simulai, simulai. Ah, você não vai ter Uber até acabar o tempo, né? Ah, eu posso sim. Por trás dela. Ai, caralho. Puta, agora eu não tenho mesmo. Morri, morri. Por trás, não. Agora eu não tenho mesmo. Não, 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 não. Morri, droga. É isso aí. Valeu, falou. Vou fazer o bug lá. Se bugasse a gente nem iria, só que não. O bugar é feio. Caramba, mano. A gente tá aqui. Ninguém mata o Spyro, não? Não, o Spyro passa e tudo não ignora. Só porque ele é bombeiro, mano. Não, eu morri. Ah, vou tirar a dominação. Ah. Vou matar aqui de leve, perna aí. Tirei as domina... Ah, faltou uma. Aí, caralho. É isso aí, galera. Valeu. Mas foi boa, mano. Foi bom, foi bom. Olha esse scout. Deixa que a gente vai ter pegado crítico, na moral. Né. Agora a gente pega crítico. Errou três pernas. Valeu e... Falou. Falou. E aí, galera. Se vocês gostaram da HUD, tá com o primeiro vídeo aí, tá com a minha instalaura da HUD. O segundo vídeo aqui do meu último vídeo. Então é isso aí. Valeu. Falou. Deixa o seu like, deixa o seu favorito e até mais. E aí.